João, como eu disse no final do primeiro bloco, a gente gostaria de saber como é que você começou a se interessar pela questão racial. Olha, obedeiro, eu acho que foi uma coisa assim, impulsiva. Na enfermagem começou isso, me incomodava a forma subalterna que os companheiros se comportavam e eu achava que estava errado, tinha que mudar aquilo, foi quando eu ainda fiz na época da criação da Associação de Servidores. Participei da Mastra de 88, porque eu tinha que me aproximar mais do movimento, entender melhor para poder trabalhar melhor. Nunca fui discriminado, fui discriminado como nordestino, mas na pele, exatamente como você falou, como eu não tinha cabelo crespo, eu passava, passava despercebido. Mas aquilo me incomodava. Eu tinha meu avô, ele tinha uma pequena fazenda lá no interior da Bahia, e nessa fazenda tinha um negro analfabeto e que não ganhava salário. E o meu avô, simplesmente, quando vendeu a fazenda, não deu nada, nenhum direito a ele, ele ficou ao Deus dará. Uma espécie de... Isso também marcou minha vida. A abolição da escravatura, foi abolida, saiu, não levou nada. É, então, isso me marcou, me marca até hoje, porque eu não sei que fim teve aquele... Aquele amigo, aquele José de Mundo que fez parte da minha vida. Isso tudo me marcou e me incomoda até hoje, né? Tudo esse sistema brasileiro de exclusão do negro só por cada cor da pele, como se nós fôssemos diferentes. E não somos. Somos absolutamente iguais, você sabe disso. Mas eu não quero ser igual, como já diziam. Eu quero o direito de ser diferente. A diferença no bom sentido, né? A diferença para melhor, com a sua própria cultura, com as suas raízes, com as suas tradições. Perfeito. Agora, João, qual foi a primeira organização negra com a que você se filiou? IPCN. Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Isso, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Na época do Amaury Mendes. Apesar de que eu me filiei formalmente. Agora, eu já participei de outros eventos antes lá, mas tenho filiado. E a sua atuação no Instituto Palmares de Direitos Humanos? Olha, se deu o convite da direção da época. Se não me engano, a Amaury Queiroz. Não, foi antes do Amaury. Não me recordo bem. O Amaury Queiroz, acho que sim. Depois veio a Catarina, depois veio a Benedita, enfim, vários participantes. E eu continuei, junto com o Semorgue, junto com o Ana Paula Venâncio, André. Um grupo bom. E lá eu era no Conselho Deliberativo. E pude iniciar o cinema. Eu passava cinema de temática negra lá na Lapa, às quintas-feiras. Aí que você começou essa coleção de cerca de 800 filmes de temática negra, de curta e de cura-metragem. Fala sobre isso, como é que é? 800, meu amigo. É, rapaz. Garipagem. Há muitos anos, juntando. Interesse em Vênus. E depois eu comecei. Tive um acervo. Tenho um acervo de cor. Mas, para mim só, não. Vamos socializar isso. Então, comecei na Instituto Palmares. Depois, na UERJ. Passava no pré-vestibular. Aí, depois, eu tive um grupo de amigos, guerreiros. Juntamos essas pessoas. Paulo Roberto Santos, Marcelo Reis, um tal de Carlos Alberto Medeiros. Aí fizemos um projeto e fomos ao Renascença Clube. E esse projeto durou sete anos. São 700 filmes, não de atores negros, de temática negra. Foi o Renascença Clube. Renascença Clube. Depois, com a Nancy, nós criamos o Renascença Clube. Foi um projeto escolar que atendia um pouco a aplicação da Lei 10.059 para as escolas públicas do entorno do Renascença. Foi um projeto que me apaixonei, o Renascença Clube. Infelizmente, as cabeças pensam diferentes. Às vezes, não basta ser negro. Às vezes, o cidadão, eu sempre separo. Ele é preto, não é negro. Ser negro é abraçar a cultura. Consciência, Ana Júlia. Consciência. Isso é ser negro. Mas não deram continuidade ao cinema. E, infelizmente, parou. Você esteve, 20 anos atrás, em Durban, na África do Sul, registrando a participação brasileira naquela Conferência Internacional contra o Racismo. Você ali atuou registrando como cineasta. Poxa, um amador. Bem, amador. Foi uma experiência muito rica. Eu registrei desde a saída aqui do Galeão até os momentos que vivemos lá, os conflitos que haviam ali entre os judeus e os palestinos. Enfim, nosso grupo se reunindo, as pessoas. Eu tive o cuidado de registrar isso, porque poucas pessoas fazem o seu registro. E o que, não sei, fiz meio assim, vou marcar isso e marquei. Registrei. Eu tenho essas imagens comigo. Tive o privilégio de ceder para alguns o Filó, que tem um acervo que eu não preciso falar. O Cult. não tem, não tem. É igual a alguns fotógrafos, como foi Januário, como fez a Zezinho Andrade. Enfim, eu não vou nem continuar acertando, porque, felizmente, são tantos que eu me perco, posso ser ingrato com alguém no hospital. Agora, um dos pontos altos do seu currículo foi ter criado o curso de atualização em História Negra. E por onde passaram grandes nomes, como mencionei, Abidia, João Rufino, Ney Lopes. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência para você? A história é longa. Até para resolver para a gente. Como você já falou, o Amaury Mênes deu aula de discriminação racial no curso de formação de liderança comunitária. E eu falei para o Amaury, há uma demanda do nosso povo em conhecer essas pessoas, em conhecer a história. Muitos militantes não sabem, muitos, não são poucos, não sabem quem foram aquelas pessoas. A importância dessas pessoas para a nossa história. E eu vou criar esse curso. Entendeu? Foi um curso feito na marra, porque a universidade não reconheceu como um curso de extensão. embora disse que não não tinha teor acadêmico. Ora, o Ney Lopes precisa, o Anotone, Alberto Costa e Silva, o Jó Rufino, tantos, Marilene Rosa Nogueira, Ossesão Evaristo, Jô, Daniel, enfim, o próprio Abdias ganhou o nome de uma turma lá, nos prestigiou lá com sua presença, enfim. A primeira turma chamou-se Mãe Beata de Imanjá. Imagine na época a porrada que eu dei na universidade. A academia não se rejeitou. O Rufino. Só foi reconhecer como curso de extensão na terceira turma. Eu fiz na Marra aquele curso. Aí reconheceram, registrado como curso de extensão na universidade. Nós oferecíamos, Medeiros, 375 vagas por turma, porque era o número de cadeiras que cabiam no auditório. tinham 700 inscritos, gente na fila de espera. E as três turmas ocorreram assim. Perfeito. Muito. Você vê a carência de informação acerca da cultura negra. Essa temática. Agora, João, você, estamos chegando no final, mas eu queria saber de uma coisa. você participou ativamente da luta pelo estabelecimento de políticas de ação afirmativa com recorte racial na universidade. Como é que você vê o resultado dessa luta no dia de hoje? Valeu a pena? Valeu. hoje a UERJ está lá e dezenas de universidades brasileiras já com vagas, mas eu tenho esse orgulho. Desculpa imodéstia, mas eu não li em lugar nenhum, ninguém me contou, eu vivi a questão das cotas nas universidades. Eu quero agradecer muito pela sua participação no programa, enfim, é difícil porque a gente tem que te cortar, você tem que, você tem muita coisa para dizer, mas de repente a gente consegue fazer uma outra edição. João, muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio, não é, Medeiros? De estar dialogando com você. Esse programa é importantíssimo. É a memória, os jovens que estão chegando conheceram um pouco. Eles não chegaram, encontraram tudo pronto. Alguém construiu. E é importante que se valorize essas pessoas que deram um pouco do seu sangue. para o seu sangue. Legenda Adriana Zanotto